Um desenho pra toda a família como Bluey precisa de histórias pra todas as idades. Sabendo disso, será que você consegue identificar os momentos adultos da animação? Uma das situações que com certeza os adultos sentiram com mais força foi quando os fãs perceberam que a Tilly já teve uma gravidez antes da Bluey. A gente vê isso acontecer em dois momentos. Um é quando as irmãs fizeram uma apresentação pros pais e na ocasião a Bingo tem um balão na barriga, representando uma gravidez. Mas ele estoura, deixando-a entender que a vida que crescia infelizmente não chegou a nascer, e não sentiu todo o amor que a Tilly e o Bandit tinham pra entregar. O outro momento foi no episódio Chuva, que termina mostrando dois arco-íris, deixando claro que as duas filhas da família Healer são filhotes que nasceram depois da perda de um filho, porque são bebês a arco-íris. Os adultos que assistem perceberam o que o desenho estava tentando dizer, mas as crianças não notaram. E essa é uma das magias dessa série, a capacidade de emocionar discretamente. Você já sabe o que fazer. Pega o seu lanche, se acomoda no sofá e chama os mais velhos. A gente vai assistir os 14 momentos adultos em Bluey. Tá começando mais um Team Vídeos! Com certeza a dor de não poder ter um filho, principalmente quando esse é o seu maior sonho, é algo que os adultos entendem muito bem. Quando a gente conhece a Betty, a gente tem uma cena de cortar o coração. Quando a Tilly explica que a irmã não pode ter filhos, claro que ela não fala com todas as palavras que a Betty tem problemas de fertilidade. Mas ao assistir a personagem no chão, querendo ter a sobrinha por perto, deixa claro que o que falta na vida dela é um filhote. Essa é mais uma cena que as crianças não notaram. Mas os adultos sim, um sentimento que é muito mais conhecido dos adultos é o luto. Aquele momento da vida onde se perde alguém querido, seja um parente, amigo ou animalzinho de estimação. No 38 da primeira temporada, a Bluey tá andando na rua com o Bandit, até que ela descobre um passarinho ferido na calçada. Seu pai leva a pequena ave pro veterinário, mas infelizmente o bichinho acaba morrendo, e a Bingo se sente péssima com isso. Provavelmente aquela foi a primeira experiência de luto da nossa cachorrinha azul. E é um momento bastante forte e muito reconhecido pelos mais velhos. Um dos personagens que os fãs pensaram que tinha morrido é o vovô Bob Healer. Ele aparece em uma chamada de vídeo no episódio Vovós, quando as filhotes querem que a mãe do Bandit faça um passo de dança maluco. Desde então, ele é só mencionado ou visto em flashbacks. Mas é na terceira temporada que a gente descobre que o vovô Bob só estava viajando pra Índia porque queria se encontrar. Talvez a gente possa chamar isso de crise de identidade, que é quando uma pessoa precisa saber um pouco mais sobre si mesmo, viajando pra um lugar afastado. Você também gostaria de uma aventura em um outro país? Então comenta a hashtag viagem pra gente ficar sabendo. Gente, eu queria muito viajar pra Alemanha. E você, coloca aqui nos comentários qual nação você quer visitar. Uma piadinha que é bem adulta e que na verdade só os que gostam de biologia sacaram de primeira foi no episódio dos aspargos mágicos. Bluey tem um aspargo supostamente encantado que tem o poder de transformar todos os animais. Dessa forma, ela ordena que sua família emite diversos bichos do mundo todo. Em uma das transformações, a cachorrinha azul faz sua família se transformar em pavões. Mas o Bandit faz uma apresentação curiosa, abrindo a cauda utilizando um leque de passarinhos se beijando. Os pavões machos mostram as penas da cauda quando querem namorar com as fêmeas. Então basicamente aquela foi uma aproximação bem ousada. Se o pai do Bandit já dava trabalho, o da Tilly, mais conhecido como vovô Mario, é um senhor cachorro que deixa os pelos da filha em pé. O avô de Bluey por parte de mãe já serviu ao exército australiano, mas quando envelheceu ficou doente e teve um problema do coração. No episódio 29 da segunda temporada, a gente experimenta um sentimento que é muito adulto. O cuidado com os nossos pais que estão envelhecendo. A Tilly fica aflita por não estar se cuidando, mas no fim ela acaba confessando que o motivo é porque ela ainda precisa do pai. Esse é um sentimento muito adulto, porque na medida em que os nossos pais vão envelhecendo, eles se tornam mais preciosos e a união com eles precisa ser mais forte. Mas nem tudo precisa ser triste. Em Bluey algumas piadas são bem adultas e tem uma conotação um pouco mais pesada, digamos assim. Na terceira temporada, no episódio 5, a Tilly tá fazendo uma aula online de yoga. Ela tá parada em uma posição que deixa o seu bumbum à amostra. As duas filhas dela aparecem brincando de turistas e tiram fotos do traseiro da mãe. É nesse ponto que a Tilly pede pra elas não fazerem isso. Quando a Bluey questiona o motivo e afirma que é só uma bunda, Tilly pede pra que a filha confie nela. E que fazer esse tipo de coisa não é nada legal. O próximo momento que é muito adulto é na verdade o episódio como um todo. No capítulo 4 da primeira temporada, Bandit e Tilly assumem a identidade de papai e mamãe robô. Onde eles fingem serem androides que obedecem às ordens das filhas, trabalhando pro conforto delas. Ele é muito especial porque é uma analogia ao trabalho duro que os nossos pais e mães fazem, na tentativa de manter uma casa em ordem. E que isso, pra além de uma obrigação, é o que vale a pena ser feito. O episódio é bastante educativo e ensina como devemos ser gratos e carinhosos com quem cuida da gente. Em Tocofest, dois momentos que são muito adultos acontecem. O primeiro é mais ousado e o outro faz a gente refletir bastante. No começo, a gente vê o Bandit, Stripe e o pai do Lucky prestes a começar o que eles chamam de Tocofest. Basicamente, esse festival são os machos utilizando ferramentas pra arrancar a base de árvores que estão sobrando no quintal dos Healer. Quando os adultos vão explicar pros filhotes o que é o Tocofest, o pai do Lucky diz que as senhoras poderão apreciar os machos suados enquanto eles trabalham. E a Tilly entra na brincadeira e gosta da ideia de assistir a isso. O segundo momento adulto é bem no final, quando a mãe das crianças diz pra Bluey que o Bandit e seus amigos também brincam. A filhote não acredita porque os adultos não fazem brincadeiras, mas a mãe delas explica que eles brincam de maneiras diferentes. Ela quis dizer que a criança dentro de nós nunca vai embora. E ainda bem que é desse jeito. Bluey é mesmo pra toda a família. Um dos momentos que mais provam isso é o episódio 31 da terceira temporada, quando o Bingo e o Bandit vão pro parque brincar. Lá, a pequena filhote encontra uma tartaruga de pelúcia que ela chama de Tartaruguito. A Bingo se apaixona pelo brinquedo e quer muito levar ele pra casa. Mas o Bandit diz que isso não é o certo a se fazer, porque o dono deve estar procurando por ele. Assim como um outro filhote aparece pra brincar com o mesmo brinquedo. Mas a sua mãe também passa a mesma lição que o Bandit. A trama segue durante dias com os dois filhotes escondendo o tartaruguito pra que o dono não o encontre. Mas no fim eles aprendem que não se pode tomar algo de alguém só porque seria fácil. É um episódio que passa responsabilidade e valores corretos pros menores. E a gente chama isso de ser um exemplo. E é por isso que o tartaruguito entra na lista. E você? Já esqueceu alguma coisa importante no parque da sua cidade? Só não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Todo mundo sabe que Bandit pode ter um humor bastante pesado. E algumas das piadas podem ser ofensivas. Um dos personagens que o pai da família Healer gosta de fazer é o Unicórnio, que é um fantoche super chato na opinião da mãe das garotas. Durante o sétimo episódio da terceira temporada, a Bluey não quer ir dormir. E os seus pais tentam fazer de tudo pra mandar ela ir pra cama. Até que Bandit aparece com o seu fantoche esquisito que a Bluey adora. Quando a cachorrinha pergunta o que o Unicórnio gosta de comer, o Bandit responde. Crianças, isso definitivamente não é um momento nada infantil. E por mais que seja engraçado, é uma piada bem pesada. Uma coisa bastante adulta que acontece no episódio 49 da terceira temporada é o término do relacionamento entre Zé e Frisky. Calma, eu sei que isso pegou você de surpresa. Mas eu explico. Frisky desmancha todo o casamento com o Zé e foge porque ela fica irritada. Com o fato dele dizer que vai levar ela pra morar longe. No episódio, ela brinca com ele pelo telefone. E diz mais tarde que o casamento não vai mais acontecer. Ainda bem que no mesmo capítulo, o Zé consegue reconquistar a sua noiva e os dois se casam. No episódio Observação da Baleia, a história começa com Tilo e Bandit deitados na sala de estar da casa. Eles estão muito cansados e com dores de cabeça devido à festa de Ano Novo, que aconteceu pouco depois do Natal da família. Esses são sintomas normais de ressaca. Ou seja, alguém que passou a noite toda acordado e tomando bebidas alcoólicas. Não preciso dizer que a ressaca é sim algo muito adulto, não é? Quando Blue e Bingo aparecem querendo brincar, as duas perguntam se o Bandit tá doente. E ele desconversa, dizendo que não. Mas o que os adultos entendem é que o casal Hiller passou a noite toda bêbado de tanto se divertir. Além do mais, a Bingo diz que a prima delas, a Muffin, viu os dois dançando em cima da mesa na noite passada. Parece que a festa de Ano Novo foi muito boa, né? Mas as filhotes não querem nem saber, e pedem pro Bandit servir de barco pras duas navegarem. O que é uma tarefa difícil fingir que tá balançando quando se está de ressaca. Um dos momentos mais engraçados e também adultos acontece na primeira temporada, no episódio de número 14. Nele, o Bandit leva as filhotes pra comer fora. E é durante o almoço que a Bingo faz uma pergunta que pode ser inapropriada. Ela diz, se os adultos cresceram dos bebês e só eles têm filhos, quem foi que teve o primeiro filho? Embora sem falar diretamente, o espectador percebe que o Bandit tá pensando exatamente como se faz um bebê. E que a filha tá fazendo uma pergunta que leva a um assunto que ela não deveria escutar sendo tão nova. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!